Reportagem comprova com números o que todo mundo já sabia. O deputado Guilherme Boulos não fez absolutamente nada em seu primeiro ano de mandato. Mesmo sendo um deputado governista e tendo todas as benesses do governo, e mesmo sendo líder de partido, ou seja, mesmo liderando uma bancada, tendo poder não só sobre o seu próprio voto, mas sobre o voto de todo o seu partido, só conseguiu ter votado em plenário dois projetos. Tudo isso? Sendo dois projetos extremamente irrelevantes, e sequer levaram essa votação ainda para o Senado. Isso sem falar em um monte de derrapada, em um monte de baboseira, em um monte de bateção de cabeça que ele fez pelo caminho, e no fato de que ele está meramente utilizando o cargo de deputado federal como trampolim. Não exerce a sua função de deputado, está em pré-campanha a Prefeitura de São Paulo, logo depois do dia em que ele foi eleito deputado federal, e justamente por isso tem essa atuação absolutamente inócua que eu vou retratar aqui para vocês. Não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar aí o seu like para fortalecer o vídeo, lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, justamente para impedir que esse desastre, que essa farsa, que essa catástrofe chamada Guilherme Boulos, chegue à Prefeitura de São Paulo e traga a pior administração do país, que é a administração do PSOL, para a nossa capital paulista. E se você quiser me ajudar nessa luta, nessa empreitada, é só você se inscrever aí no Projeto Muda São Paulo, também para receber as informações do mandato em primeira mão, se inscreva aí no nosso canal, no WhatsApp, e lembrando também que estamos construindo o livro amarelo do Movimento Brasil Livre, o nosso caderno de teses, e você que tiver experiência em qualquer setor e quiser contribuir, é só também se inscrever aí no link para você poder ajudar. Vamos lá, a reportagem diz o seguinte, Boulos tem atuação discreta em um ano de Câmara. Discreta é uma palavra, é um eufemismo que foi utilizado para descrever o mandato de Guilherme Boulos, reportagem de Carolina Nogueira e Gabriel Máximo. Vamos lá, primeiro ponto da reportagem, Boulos usou Câmara como trampolim. A candidatura em 2022 foi pensada para projetá-lo para disputa pela Prefeitura de São Paulo, em outubro desse ano. Houve, inclusive, um acordo para que o PT não lançasse um candidato próprio e indicasse o vice na chapa. A escolhida para o posto foi a ex-senadora e ex-prefeita Marta Suplicy, que voltou para o PT especialmente para a tarefa e sob a benção de Lula. Então, o que aconteceu? O Lula negociou com o Boulos, para que o Boulos não fosse candidato nem ao governo do Estado, nem a senador, nas últimas eleições, e, em troca, ele saía para deputado federal e teria o apoio do PT para a Prefeitura em 2024. Ou seja, ele nunca quis ser deputado federal, ele nunca quis exercer o trabalho de fiscalizar o governo e de legislar. Ele sempre utilizou um cargo como um mero trampolim, com um desrespeito em relação aos seus eleitores. Porque uma coisa é fazer como eu faço. Eu estou em pré-campanha à Prefeitura de São Paulo, mas eu exerço meu mandato, eu convoco o ministro, eu realizo fiscalização no Tribunal de Contas da União, aprovo projetos, aprovo relatórios, ingresso com ações populares, impeço que ministros do governo Lula acumulem super salários, e faço todo o trabalho que um deputado federal deve fazer, e tudo que eu já prometi e que vocês já conheciam do meu trabalho do primeiro mandato. Então, não enganei ninguém, exerço o meu trabalho, completamente acumulando com as agendas de pré-campanha a prefeito da cidade de São Paulo. E, aliás, quando eu disputei a reeleição para o deputado federal, nem passava pela minha cabeça disputar as eleições pela Prefeitura de São Paulo. Muito diferente de Guilherme Boulos, que disputou a eleição apenas para isso, apenas para ter um cargo público até ele disputar a eleição para a Prefeitura da cidade de São Paulo. Vamos lá. Primeira lambança do mandato do Guilherme Boulos, ele, querendo se aproveitar das suas relações com o governo, negociou para ser o relator da medida provisória que instituiu Minha Casa Minha Vida. É muito mais fácil você relatar projetos importantes, você aprovar projetos importantes, quando você é um deputado da base do governo, porque o governo tem maioria, né? O governo, em regra, sempre tem maioria na Câmara dos Deputados. Agora, justamente por isso, você sendo um deputado governista, é muito mais fácil de levar suas pautas para o plenário, de aprovar nas comissões, porque a maior parte dos presidentes de comissão estão no seu bloco político, estão jogando junto com o governo, você tem cargos, emendas em ministério, é muito mais fácil você articular e aprovar projetos sendo deputado governista do que sendo deputado de oposição. E aí, o grande projeto do Guilherme Boulos era ser relator do Minha Casa Minha Vida. Mas aí, o que aconteceu? Isso eu presenciei, eu vivi isso, mas eu vou retratar aqui como está colocado na reportagem. Ex-coordenador do MTST, que tem uma atuação forte na luta por moradia, na verdade, a reportagem aqui também, né? Mais um eufemismo, luta por moradia, invasão de propriedade privada, cometimento de crime, na realidade, né? Boulos tentou puxar para si projetos da área de habitação, queria ser o relator do Minha Casa Minha Vida. Chegou a ser indicado para isso durante a instalação da comissão mista, que analisou a medida provisória, mas enfrentou resistência. Indignado, o líder do União Brasil, o deputado Elmar Nascimento, reivindicou a relatoria para o seu partido e ameaçou levá-lo ao Conselho de Ética. Boulos teria desrespeitado o acordo. A proposta era que Fernando Marangoni fosse o relator da proposta. Pelo arranjo feito na época, o PT ficaria com a relatoria da MP do Bolsa Família, o MDB com a reestruturação dos ministérios e o União Brasil com Minha Casa Minha Vida. Dias depois, o líder do PSOL cedeu o posto à União Brasil e assumiu a vice-presidência da comissão mista. Ou seja, o Guilherme Boulos, aqui, por mais que você tenha divergência político-ideológica com outras pessoas, os acordos se respeitam. Você empenha a sua palavra, você precisa cumprir a sua palavra, senão você não consegue mais, porque não tem um contrato aqui falando olha, eu te apoio nesse projeto, você vai ser relator disso, em troca eu relato esse outro projeto aqui de sua autoria. Eu não atrapalho o andamento do seu, você não atrapalha o andamento do meu, não tem como você estabelecer um contrato e assinar, e vai ter uma multa se você descumprir. Não, é tudo palavra. Quando você descumpre a palavra reiterada às vezes, você perde a credibilidade em qualquer negociação. Logo no começo do mandato, Boulos vai lá, participa de uma reunião para instalar a comissão mista de medida provisória, para quem não sabe, no rito de análise de medidas provisórias, é instalada uma comissão mista, que é mista porque tem deputados e tem senadores, e aí a Câmara e o Senado alternam. Ora, o Senado preside a comissão mista e a Câmara relata a medida provisória, ora, a Câmara preside a comissão mista e o Senado relata a medida provisória. Quando tem uma conversa, uma negociação sobre a instalação da medida provisória, se define o presidente e o relator. Guilherme Boulos sai da reunião, fazendo o acordo para que o relator fosse o deputado Marangoni, aí ele sai dessa reunião, vai para a comissão mista e mente, dizendo que o acordo era que ele fosse o relator. E aí ele é formalmente nomeado como relator, tem a reação de toda comissão, porque ele claramente está descumprindo aquilo que ele acordou nos bastidores, e aí dias depois, todo humilhado, ele é obrigado a devolver, eu nunca tinha visto isso, viu? Um sujeito sendo obrigado a devolver relatoria de medida provisória em comissão mista. Tá aí a grande capacidade, imagina esse sujeito, se como deputado, ele já é um desastre na articulação política, imagine com o prefeito, no cargo do executivo, em que você precisa lidar, né, para todos os seus projetos, você precisa lidar com a Câmara dos Vereadores, você precisa articular. Imagina um sujeito que já entra com a fama de ser descumpridor de acordos, como é que esse sujeito vai conseguir governar a maior cidade da América Latina? E aí a gente passa, né, para outro ponto aqui da reportagem, só dois projetos aprovados, ou quase isso, né, a reportagem ainda ironiza, porque na realidade, né, os projetos eles não foram aprovados, eles foram votados no plenário da Câmara dos Deputados, e um deles sequer terminou a sua votação, só começou a votar e nunca terminou, e provavelmente nunca vai voltar para a pauta, dado o desastre político que é Guilherme Boulos. Uma proposta dele proíbe que instituição financeira conceda empréstimo consignado, sem autorização expressa do beneficiário. Um projeto nada polêmico, que qualquer um poderia aprovar, sem nenhuma dificuldade, né, ninguém é contra que se apresente uma autorização expressa como condição para você fazer um empréstimo consignado. É o tipo de projeto que nessa casa, assim, passa rapidamente, sem nenhuma dificuldade, né, que não tem grandes polêmicas ideológicas. E o outro é o projeto para transformar o agosto no mês de combate às desigualdades. Olha com o que o sujeito perde tempo, né? Em vez de efetivamente estar preocupado em dar prioridade para um projeto que de fato vai combater a desigualdade, como, por exemplo, o projeto que eu tenho para acabar com super salários no Ministério Público do Judiciário, que saem do bolso do mais pobre para ir para a elite do funcionalismo público, não. Vamos combater a desigualdade colocando que agosto é o mês de combater a desigualdade. Vamos todo mundo combater a desigualdade em agosto, a desigualdade vai acabar todo agosto de todo ano, acaba a desigualdade nos outros meses. É assim, é um negócio absolutamente inócuo e que nem isso ele conseguiu aprovar, porque ele levou para o plenário, foi para a votação, mas não conseguiu o quórum suficiente, veja só, ele não conseguiu, né, 257 votos, porque ele precisava de 257, ele conseguiu ali 235. Ele não conseguiu 257 votos. Sendo líder de partido, sendo deputado da base do governo, ele foi tão incompetente com um projeto que, assim, inócuo, que só trata de agosto, assim, é o tipo de projeto que geralmente a gente vota quinta-feira na Câmara dos Deputados. Por que quinta-feira? Quinta-feira é o dia dos projetos de consenso, quinta-feira é o dia dos projetos que ninguém dá bola, que ninguém dá a mínima, né? Geralmente, aliás, até acordos internacionais importantes são aprovados na quinta-feira, mas por consenso, ninguém vota contra, ninguém discursa contra, não tem problema nenhum. Esse sujeito conseguiu pegar um projeto, pegando aqui no nosso jargão político, com um projeto de quinta-feira, né? E, ainda assim, não conseguiu o quórum suficiente, levou pra votação e não conseguiu articular o número de votos suficientes. Ou seja, ele tinha maioria, porque ele é da base do governo, só que ele não conseguiu, assim, fazer ligações no meio da votação pra garantir que ele tivesse 257 votos. Gente, isso é muita incompetência com o deputado federal. Isso, assim, é um dos maiores sinais. Você nunca leva um projeto pro plenário sem a segurança de que aquele projeto vai ser aprovado. Sem você ter conversado com todos os líderes partidários, e ter mapeado o posicionamento de cada bancada pra saber se você tem maioria ou não pra provar o seu projeto. Você não leva o projeto pra plenário pra ser derrotado. Ninguém leva, né? A derrota em plenário é sempre um sinal de fracasso retumbante. É sempre um sinal de que, pô, o sujeito fez de tudo pra articular, achou que tinha maioria, né? Como eu disse, ninguém leva pra perder, porque é melhor não votar do que ser rejeitado. Ou melhor não votar do que cair a sessão por falta de quórum. E nem isso o sujeito conseguiu fazer. Então, só pra vocês terem uma noção, né, muito clara e objetiva, que eu não tô nem entrando aqui num aspecto ideológico. Eu não tô nem entrando aqui que o sujeito invadiu o Ministério da Fazenda e saiu quebrando tudo, que lidera uma organização que invade propriedade privada e que tem uma fila na habitação pro pessoal receber casa de maneira ordeira. E aí quem invade junto com bolos vai lá e fura a fila de gente trabalhadora e honesta que nunca cometeu crime. Eu não tô nem entrando nesse aspecto. Eu tô apenas falando de uma atuação, assim, do ponto de vista imparcial e técnico de uma atuação de um deputado federal. Nem se você for um eleitor de esquerda, você não é possível considerar Guilherme Boulos um deputado produtivo. Só fala que Guilherme Boulos é um deputado produtivo, é um bom deputado, quem não conhece o trabalho dele. Porque há vários parlamentares de esquerda que conseguem emplacar muitos projetos, que conseguem emplacar muitas decisões judiciais de ações de fiscalização que eles entram. Tem muitos deputados de esquerda, você pode discordar completamente dos projetos dele, mas que você sabe que o cara consegue articular, inclusive projetos polêmicos, inclusive projetos que têm votos contrários, inclusive projetos que eu sou contra, que eu obstruo, mas que tem que reconhecer que o cara consegue articular a aprovação dos seus projetos. Isso, meu amigo, nem isso Guilherme Boulos faz. Então o que eu quero colocar aqui pra vocês é que nem do ponto de vista de um eleitor de esquerda que reconhece nos bolos os seus princípios e os seus valores, nem desse sujeito, se ele de fato parasse pra ver o mandato do Boulos, e não só a comunicação dele em rede social, nem assim consideraria um deputado decente. É esse o cara que a gente quer governando na maior cidade da América Latina. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL